O regime de competência é um princípio contábil utilizado para registrar as contas de resultados. No regime de competência, toda receita é reconhecida no momento do fato gerador, independentemente da data do seu recebimento. E toda despesa é reconhecida na data do seu consumo, independentemente da data do seu pagamento. Esse princípio contábil utilizado pela contabilidade deve ser obedecido durante o período. Não pode ser confundido com o regime de caixa. O regime de caixa é o movimento financeiro. No regime de caixa, uma despesa é reconhecida apenas no momento em que ela é paga e uma receita é reconhecida apenas no momento em que ela é recebida. Mas eu não posso utilizar o regime de caixa na minha contabilidade. Um exemplo simples e claro sobre regime de caixa e regime de competência é o exercício número 8 do capítulo 3 da apostila de contabilidade geral. Nesse exercício, determinada empresa teve receitas no valor de 20 mil reais, mas recebeu apenas 8 mil reais. Com o princípio da competência, o contador registrou no livro diário A entrada de caixa de 8 mil reais é o que a empresa recebeu. E o direito de receber o restante, 12 mil reais, seria contas a receber. Só que os dois valores totalizam 20 mil. Para a nossa contabilidade, a receita já é reconhecida pelo valor total, 20 mil reais, independentemente do nosso recebimento. Certo? Se eu visualizar isso no meu livro Razão, que é o livro que eu controlo conta por conta, eu tenho registrado uma receita total de 20 mil reais. Só que essa receita total, ela gerou uma entrada no meu caixa no valor de 8 mil reais. E o direito de receber o restante no futuro, totalizando 12 mil reais. Esses dois valores somados, totalizam 20 mil reais da minha receita reconhecida contabilmente. No mesmo período, a empresa teve uma despesa. Essa despesa totalizou o valor de 15 mil reais. Só que a empresa pagou apenas o valor de 10 mil reais. O restante deixou para pagar no futuro. O contador fez um registro também no livro diário, onde ele reconheceu a despesa pelo valor total. O valor total reconhecido foi 15 mil reais. Pagou, nesse momento, 10 mil reais que nós retiramos do caixa. E o restante, a empresa assumiu uma obrigação, ela vai pagar no futuro. Então, ficou um saldo de 5 mil reais, totalizando 15 mil reais dessa despesa reconhecida pela contabilidade. Quando eu mostrar esse fato no livro Razão, a linha de raciocínio é a mesma. Eu tenho uma despesa total de 15 mil reais, onde eu tirei do caixa para pagá-la apenas 10 mil reais. E o restante, eu assumi uma obrigação, eu vou pagar no futuro. Então, eu tenho contas a pagar 5 mil reais. O que isso traz como reflexo dentro da contabilidade? A contabilidade, ela apura os resultados, comparando as receitas ocorridas no período com as despesas ocorridas no período, independentemente da movimentação do dinheiro. Então, nesse exemplo, nós temos uma receita de 20 mil reais, que é transferida para apuração de resultado. E uma despesa de 15 mil reais, que também é transferida para apuração de resultado. O que é a apuração de resultado? É a comparação entre as receitas e as despesas. Essa comparação entre receitas e despesas, demonstrou para a contabilidade um lucro de 5 mil reais. Mas, lucro contábil, não é o nosso lucro financeiro. O nosso lucro financeiro foi o valor que a empresa recebeu verdadeiramente. E o que nós recebemos é o que está no nosso caixa. Só que, de acordo com essa história, a empresa recebeu apenas 8 mil reais da receita. E fez um pagamento de 10 mil reais da despesa. Então, nesse caso, o nosso cofre, que é o nosso caixa, ficou com valor negativo. Certo? Então, eu estou com saldo negativo de caixa. Lembrando que, se eu fosse representar essa história no balanço patrimonial, eu teria o caixa com saldo negativo de 2 mil. Caixa negativo na contabilidade não pode existir. O caixa é uma gaveta com dinheiro. Ou existe o dinheiro, ou não existe. Nesse exemplo, o caixa ficou negativo porque a despesa paga foi maior do que a receita recebida. E nós não tínhamos dinheiro do caixa antes dessa história. Então, apenas por esse motivo, o meu caixa ficou negativo nessa demonstração. Eu tenho um caixa negativo de 2 mil, contas a receber de 12 mil reais, que totaliza 10 mil reais no ativo contábil. Uma obrigação de 5 mil a pagar, referente à despesa que ainda não foi paga. Como nós aprendemos, na contabilidade existe a equação básica do patrimônio, onde bens e direitos que representam o ativo, menos as obrigações que representam o passivo, nós encontramos o patrimônio livre. Então, 10 mil de bens e direitos, menos 5 mil de obrigações, totaliza um lucro de 5 mil. Mas é um lucro contábil. É o lucro que o contador mostrou, comparando as receitas com as despesas. Esse valor de 5 mil não existe no bolso da empresa. Lembrando, se eu estivesse pensando em regime de caixa, essa história me trouxe um prejuízo de 2 mil. Olha o meu caixa, negativo em 2 mil. Como eu trabalho com regime de competência, eu apresentei um lucro contábil de 5 mil reais. Para a contabilidade, isso é bom. Nós apresentamos lucro. Se você tiver um pensamento financeiro, é totalmente diferente o raciocínio. Porque no pensamento financeiro, a empresa pagou mais contas do que recebeu. Então, esse é o princípio da competência. Um dos princípios contábeis que deve ser obedecido na hora de registrar os fatos contábeis.